Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E hoje nós vamos aprender a fazer esse salgado de batata recheado com uma deliciosa calabresa acebolada e para ficar melhor ainda com queijo. Gente, isso é delicioso! Se você está afim de aprender, não saia daí! Assista o vídeo até o final, que após a vinheta eu estarei de volta com todo o passo a passo. Então pessoal, primeiramente eu vou amassar as batatas, porque elas têm que ser amassadas ainda quente. Gente, esse salgado é delicioso também! Ok, batatas amassadas, agora eu vou reservar. E agora pessoal, eu vou fritar a calabresa. Aqui eu tenho cebola cortada em rodelas e o óleo. Vou colocar só um pouquinho, porque a calabresa já contém bastante gordura. Vou colocar as cebolas para dar uma leve fritadinha. E em seguida eu já coloco a calabresa. Ai meu Deus, esse cheiro aqui... Gente do céu! Só faltou a cerveja e o sol aqui para a gente. Porque essa linguiça aqui é tipicamente brasileira. Gente, não se importa o que eu falei tipicamente brasileira, porque eu não moro no Brasil. Eu tenho minha empresa de doces e salgados aqui na Alemanha. Então, esses kituts aqui fazem o maior sucesso. Gente, vocês não têm ideia do que esse cheiro está aqui na cozinha. Já que não pode sentir o cheiro, ouçam o barulho. Olha! E agora eu vou reservar, vou deixar esfriar um pouquinho, senão vai queimar minha mão, né? Aí se queimar minha mão, como é que eu vou fazer vídeo para vocês? Olha aí pessoal, não ficou cheio de gordura. Então pessoal, aqui está a batata, como vocês já viram que eu já amassei. E agora eu vou dar uma temperadinha nessa batata, para ela ficar mais gostosa ainda. Eu vou colocar pimenta do reino. Isso daqui é opcional, viu gente? Quem quiser fazer só com a batata, sem tempero nenhum, pode fazer. Eu vou colocar o sal, o sal também é a gosto. Não coloque muito, porque a calabresa já contém bastante sal. Eu vou colocar um pouquinho de páprica. E vou colocar o queijo. Eu vou deixar toda a quantidade dos ingredientes aí na descrição do vídeo. E agora eu vou amassar isso bem amassadinho. Vou provar o sal. Olha aí gente, não precisa de mais nada. E agora eu vou pegar a calabresa que já está frita. E vou enrolar os meus salgados. Aqui tem a calabresa. E para ficar ainda mais gostoso, eu vou também adicionar queijo junto com a calabresa. Já estão cortadinhos aqui em cubos. Aí você faz do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer tamanho de festa, tamanho para vender em lanchonete, para vender em boteco, para vender nas praias. Vou abrir a massa. Vou pegar a calabresa, assim, com bastante cebola. Olha isso gente. Vou colocar um pedaço de queijo. E vou fechar. Aí você modela o formato que você quiser. Eu vou modelar aqui no formato de kibe. Fazer uma pontinha aqui bem bonitinha. Olha aí. Vou fazer isso com todos. Se você quiser pesar a massa para ficar tudo de um tamanho só, você pode pesar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, aqui estão todos enrolados. Eu fiz no tamanho de 60 gramas, mas você pode estar fazendo aí no tamanho desejado. Essa receita rendeu 20 salgados de 60 gramas. Ele é bem grande, viu pessoal? Ou você pode fazer 40 salgados de 30 gramas ou do tamanho que você desejar. E agora eu vou empanar. Aqui eu tenho ovos. Eu coloquei dois ovos aqui, coloquei um pouquinho de sal e bati. E aqui a farinha de rosca. Vou passar no ovo e farinha de rosca. Quem quiser empanar pessoal, fazer um mingau de amido de milho e água também. Fica maravilhoso para empanar salgado. Então pessoal, aqui estão todos empanados. Olha como ficaram lindos! Olha aí! E aqui, quem quiser congelar, do jeito que está aqui, levar para o freezer, deixar congelar e depois armazenar em saco plástico. Tirar todo o ar e voltar para o freezer. A validade desse salgado congelado é de três meses. E quando for fritar pessoal, você tem que tirar, deixar descongelar dentro da geladeira. Deixar descongelar completamente, ok? Porque se você for fritar ele congelado, corre o risco de ficar quente por fora e gelado por dentro. Então vamos fritar. Aqui está o óleo. Eu vou ligar o fogo. Lembrando também que o óleo tem que estar na temperatura de 170 graus. Pronto pessoal, o óleo já está aqui quente. Como eu falei, tem que que está a 170 graus. Vou colocar o salgado aqui. Então pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. No outro vídeo do salgado no palito, muitas pessoas me perguntaram se eu fiz ele com carne crua e se não ficava cru por dentro. Gente, pelo amor de Deus. O salgado frito no óleo a 170 graus. Virando de um lado para o outro, você acha que vai ficar cru? Talvez você já tenha comido muita coisa cru por aí e não sabe, né? Olha aí gente, olha o queijo aí querendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, aqui está o resultado final Que o salgado Esse salgado feito com batata e recheado com calabresa e acebolada. Gente, isso fica divino! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que possa vai usufruir bastante dessa receita, e agora chegou aquela hora do pecado, a hora de provar, hum delícia e olha o que que eu tenho aqui gente, esse molho de pimenta, essas pimentas eu trouxe lá do Belém do Pará, eu comprei lá no Veropeso e fiz esse molho aqui com esse azeite, nossa isso é bom demais para comer com salgada, então vamos lá provar, olha isso gente, hum meu Deus, olha Música 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 Música